Marlene Velasco, diretora do Museu Casa de Cora Coralina e acadêmicos barretenses, visitaram o Canal da Família. Marlene, que teve a honra de conviver com a poetisa brasileira, disse que divulgar o trabalho da escritora é para ela uma grande missão. Acho que a nossa missão é levar essa mensagem de paz, de otimismo, e que ela foi uma mulher muito além do seu tempo. E que é mais importante que ela viveu 45 anos no estado de São Paulo, e São Paulo a reverencia sempre, dando destaque a essa grande escritora brasileira. Marlene irá ministrar palestra amanhã na sede da ABC em Barretos. O sarau Vivendo Cora Coralina é o sarau Arte Dando Canja, com exposição de quadros de pintores barretenses, que também homenageia a Cora Coralina. Todo o tema da obra é referente à Cora Coralina. Vai ser às 20h na Academia Barretenses e Cultura. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.